500 e poucos anos, 500 anos é pouco Nada no Brasil é um mar de rosas Mar de lama nada é pouco, mata é um leão por dia Nada no Brasil de gente fria, gente média, gente quente Que nem a gente mesmo imaginaria 500 anos e pouca gente entende A vossa é nova, é foda e ainda é trend A vossa é nova, é foda e ainda é trend Ditadura disfarçada nas quebradas Ninguém mais atura a altura desse abismo social Na rede é antissocial, no quarto é peixe, no anzal, no mato Sem cachorro, ignorância é mato Quem não tem com caça com gato Quem não tem, não tem, não tem Quem não tem, não tem, não tem Quem não tem, não tem, não tem 500 anos é pouco, nada no Brasil é um mar de rosas Mar de lama, nada é pouco, mata é um leão por dia Nada no Brasil de gente fria Gente média, gente quente que nem a gente mesmo imaginaria 500 anos e pouca gente entende A bossa é nova, é foda e ainda é trend A bossa é nova, é foda e ainda é trend Indorama, quinto dos inferno, terno e gravata Somos trichos trópicos, psicotrópicos, bravatas Entretenimento barato, não dá barato Se tá muito abstrato, quem não tem cão, caça com gato Se tá muito abstrato, quem não tem cão, caça com gato Se tá muito abstrato, quem não tem cão, caça com gato Se tá muito abstrato, quem não tem cão, caça com gato Se tá muito abstrato, quem não tem cão, caça com gato